Veja só, o que aconteceu agora de manhã, 5 e meia da manhã. Uma senhora de 65 anos de idade, tem sua chácara invadida por dois fuleiros, lá faz uma loucura. Tá aqui, ó, o que eles fizeram dentro da casa, revilharam tudo atrás de dinheiro. Além de matar essa senhora de 65 anos, amarraram o marido e o filho dela e mataram. Qualquer informação referente a esses caras lá na cidade de Itabaiana, que fizeram esse crime bárbaro com essa senhora, pra roubar o quê? Olha a humildade da casa. Olha a humildadezinha da casa. Como é que pode? Ainda tem gente que reclamou que o presidente mandou cada um comprar uma arma e ficar dentro de sua chácara com sua arma, pra se defender dessas coisas ruins. Se esse senhor tivesse um 38ão lá, hein, Fabinho? Uma dozei, que quando o cara metesse a testa, ele... Pou! Pou! Aí a coisa... Mas macaco um dia vai saber onde se atrepa. Macaco tem que saber onde se atrepa. Tá aí esse crime bárbaro. Qualquer informação referente aos caras, entre em contato com a delegacia de Itabaiana. E vamos prender esses fuleiros. Se ele meter as caras, vai pro capeta mais cedo. Infelizmente, nós vimos num país que se mata uma senhora de 65 anos pra roubar o quê? Dentro de uma chácara humilde daquela.